É São Paulo, é São Caetano, é Santo André, aqui tem tudo. Não é fácil se aproximar dos punks que circulam na noite de São Paulo, desconfiados e às vezes agressivos. Esse rapaz pode parecer punk, mas conversando com ele a gente descobre, não pertence a grupo algum. Ao contrário, é contra todos e contra tudo. O meu sonho é que o mundo acabasse, esse mundo é uma porcaria, sério. Olha que porcaria, olha, olha, se é uma porcaria, não tem ninguém, ninguém me ajuda, ninguém me apoia. Se eu apanhar, eu apanho sozinho, sei lá, acho que eu sou um palhaço triste. De repente, se você precisa de usar isso aqui, pinta algum cara forgado, você já detona, já arregaça. Você machucou alguém com isso? Aí não, pintou, forgou, olhou feio, já mete a porrada. Esse casal aceita falar e leva um copo de cerveja na cara. Segunda. Sacanagem desse cara. Acabaram de agredir um aqui, ó. O que você acha de fazer isso? Por que fizeram isso com você? Olha a assada, meu. Por que fizeram isso com você? Olha a assada, pessoal que não curte o movimento. Nada de gel, brilhantina ou qualquer produto da moda. O melhor penteado gótico é preparado com água e sabão. O cabelo desalinhado dos músicos ingleses da banda The Q é muito imitado. Até o gótico mais sorridente gosta de curtir uma depressão, nem que seja apenas na aparência. Ser gótico é ser uma pessoa diferente, o melhor não é ser diferente. É não ser igual às outras pessoas, tá? É curtir o visual pretão. A gente não se droga, a gente não mora, a gente bebe e a gente é feliz. As principais aventuras da gente são coisas macabras, entendeu? Como um cemitério, uma casa abandonada, meu. É demais, cara, demais. Eles vão ao cemitério passear, namorar, bater papo. Sempre levam um garrafão de vinho ou um litro de vodka. É claro que é proibido. Ninguém pode entrar em cemitérios depois do fechamento. Vem todo mundo pra cá, tá todo mundo junto. Não é uma coisa baixa astral, porque a gente tá entre amigos. Vocês se divertem aqui? Sim. Não dá medo ficar aqui, não? Não, não, sossegado. Medo do quê? Medo de barata? De vez em quando tem uns riscos, mas são superados. Quais riscos? É, parece o colveiro, né? Tem que correr, sai correndo pelado aí no cemitério.